Salve, salve rapaziada, eu sou Mozart MZ, diretamente do Casa 1 Tô aqui com o meu brother antissocial, gigante do Napalm, Cachola, Gil também do Napalm E no dia 2 de janeiro, segunda-feira agora, mano Primeiro trabalho do ano tá na pista pra curar essa ressaca de vocês Esquece não que tem que trabalhar, porra Bit do Léo, pega!